Ao final da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense estava na zona de rebaixamento e Fernando Diniz era o seu treinador. Foi demitido durante o Mundial da Rússia, o técnico que iniciou a temporada, e Thiago Nunes herdou o seu lugar. Thiago não destruiu aquilo que encontrou, aquilo que herdou do Diniz. Pelo contrário, o time que trocava passes de forma incansável e muitas vezes até estéreo, o que era um grande problema naquele time do Atlético ainda com o Fernando Diniz, passou a ser um time mais objetivo, mais vertical, que foi reduzindo a média de passes trocados a cada rodada. Mas não abandonou essa característica. Um exemplo, contra o São Paulo, no Morubi, no jogo que terminou empatado, o Atlético trocou quase 500 passes contra menos de 200 do time paulista. O Atlético mostra, nessa jornada pós-Copa do Mundo, que é um time capaz de jogar de forma mais vertical, com menor posse de bola, mas também consegue trocar passes, consegue ficar com a bola quando o jogo se apresenta dessa maneira, quando o adversário faz com que ele tenha que atuar dessa forma. Já está praticamente livre do rebaixamento, que era um temor, tem aí 43 pontos. Falta só a matemática concordar com isso, mas até com essa pontuação dificilmente corre algum tipo de queda, quer dizer, é uma mera formalidade matemática afirmarmos que o Atlético não será rebaixado. E chega a semifinal da Copa do Brasil, depois de perder para o Bahia, que havia derrotado em Salvador, mas vencer na disputa de pênaltis. O Atlético tenta se tornar um clube mais conhecido no continente sul-americano, internacionalmente, e é muito importante para o clube avançar até a decisão. Para isso, terá que passar pelo Fluminense, Fluminense que surpreende com o Marcelo Oliveira. Marcelo faz o seu melhor trabalho desde o bicampeonato brasileiro com o Cruzeiro em 2013 e 2014. É verdade que ganhou a Copa do Brasil em 2015 com o Palmeiras, mas um time que praticava futebol, que deixava muito a desejar. No mata-mata foi avançando, eliminou o próprio Fluminense e chegou ao título contra o Santos, um título que parecia perdido em nenhum momento no jogo da Vila Belmiro, mas que o Palmeiras conseguiu conquistar com uma vitória nos pênaltis, jogando em seu estádio. Depois disso, o Marcelo foi muito mal, passagens muito ruins. A passagem do Marcelo pelo Atlético, por exemplo, foi marcada por uma demissão entre um jogo e o outro da final da Copa do Brasil contra o Grêmio. Mas rebaixou o Curitiba na temporada de 2017, foi muito mal no Costa, o time não estava na zona de rebaixamento quando ele voltou para o Curitiba, e ao final da 13ª, a 8ª rodada da Série A, o Curitiba estava na 2ª divisão do futebol brasileiro. Mas no Fluminense, ele chegou para o lugar do Abel Braga e conseguiu, apesar de algumas baixas de jogadores que perdeu, especialmente o Pedro, centroavante e principal atleta do time até então, conseguiu fazer com que essa equipe do Fluminense fosse um time não dependente de ligação direta, como eram outras equipes dele, aquele chutão, aquela bola longa o tempo todo, um time que consegue jogar, consegue trocar passes, que formou uma dupla de atacantes, o Everaldo com o Luciano, Luciano de centroavante, ex-Corinthians, o Everaldo jogando pelo lado, mas chegando muito, se associando muito ao Luciano. Um time interessante, um time que consegue fazer uma temporada além daquilo que se imaginava pela fragilidade do Noelê com jogadores jovens e alguns observados no mercado, o próprio Everaldo veio de São Bento, ou seja, o Fluminense não tem dinheiro, vive uma dificuldade financeira muito grande, mas montou uma equipe que consegue ser a competitiva. Deve ser bem interessante essa semifinal brasileira de Copa Sul-Americana entre Atlético Paranaense e Fluminense. O Fluminense precisa chegar a essa final, precisa de dinheiro, precisa recuperar a autoestima do seu torcedor. e para ele hoje é extremamente importante conseguir uma classificação. O que fez no jogo em Montevideo, derrotando o Nacional no Parque Central lotado, foi um grande feito, porque jogou melhor, correu poucos riscos, não foi quase ameaçado pela equipe uruguaia e aproveitou uma das chances que criou, chances no plural, porque criou chances no plural e venceu por 1 a 0. Poderia até ter liquidado no segundo tempo o jogo um pouco mais cedo, quando o Matheus Alessandro perdeu uma chance cara a cara com o Arqueiro Conde. É um Fluminense que dá uma, digamos assim, esperança ao seu torcedor de encerrar 2018, quem sabe até com um título, algo que algumas semanas atrás seria talvez inimaginável olhando para o futebol do Rio de Janeiro, exceto pela possibilidade que o Flamengo ainda tem de ganhar o Campeonato Brasileiro, embora sequer dependa de si. O único carioca que depende só de si para ser campeão em 2018 é o Fluminense Futebol Clube. Sábado e domingo, linha de passe, tá? Na SPN Brasil, 9 da noite. Lembrando a você, não esqueça, estaria esperando você com a sua tradicional audiência no domingo no Melhor Debate da Televisão Esportiva do Brasil. Valeu, saudações! E aí E aí Obrigado.